Fala galera, aqui é o Kevin, eu tô invadindo o canal do Eric, porque hoje, gente, eu vou acordar o meu irmão com o som alto A pessoa não serve nem pra olhar na câmera, gente, que é me trollar Eu tava esperando tudo por isso, eu acordei mal cedão pra acordar o meu irmão, gente Mas antes, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, ok? É isso aí, eu vou lhe dar o som, vem aqui, vem aqui Esse é o chão, essas motos, meu Deus, só para o meu irmão, mas antes, roda a vinheta Então, galera, eu vou ligar assim, vou ter que ligar assim, porque ele faz barulho Meu Deus, meu Deus Gente, eu tô de cueca, peraí Galera, voltei, galera, eu vou acordar o meu irmão, a caixa tá ligada, eu vou ter que ligar a TV agora Olha lá, galera, ligou, ligou a TV Peraí Ligou a TV Peraí Vai ser um vídeo curto, gente Mas, pelo menos, eu vou fazer o que eu quero Agora eu vou conectar lá na caixa de som Peraí Vai fazer barulho Ó, eu vou conectar lá, ó Eu tô tendo que apertar, gente, porque senão vai fazer barulho O que eu tô tendo que apertar lá na caixa de som O que eu tô tendo que apertar lá na caixa de som Deu certo Eu não sei que música que eu coloco Deixa eu abaixar aqui Porque senão vai fazer barulho ali entrando Veloce Ele falou, mamãe, mãe, eu vou guardar, fazer um vídeo Eu nem sei a senha, a senhora dele Eu tive que coisar pela tela de bloqueio A câmera Vou botar no Spotify, porque o Spotify é mais alto Que música eu coloco? Um funk? Já sei Eu vou colocar a música do... Tá gravando? Tá Vou colocar a música do Xen de Avião Decolou Vou deixar baixar aqui Sejam bem-vindos Ódios Fantasy Joga a mão pra cima E aí Amém. Me teve um último? Gente, eu falei que ia conseguir acordar e é um susto. Eu esqueci de dar o zoom na câmera, mas eu acho que pegou, gente. Ele levou o susto. Ele levou o susto, gente. Vocês viram, gente? Meu Deus. Meu Deus, gente. Vocês viram se você abriu a boca assim? Ele foi assim. Meu Deus, gente. Agora você vai ter que lavar o rosto e finalizar o vídeo, porque eu não vou finalizar o seu vídeo. Gente, esse foi o vídeo de hoje, né? O idiota aqui me acordou com uma caixa de som. Eu passei mal, eu já tomei banho, eu já tomei meu cafezinho aqui. E é isso, gente. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau!